E foi nas feiras de mangaio das cidades do interior do Nordeste que surgiu mais um sanfoneiro fazendo floreio pra gente dançar. Que surgiu José Roberto, José Roberto não, Aleijadinho de Pombal. E Aleijadinho aqui não carrega qualquer ranço de preconceito deste mundo politicamente correto. Aleijadinho, aliás, soa como uma referência carinhosa, como aconteceu há muito tempo com um certo brasileiro, Francisco Antônio Lisboa, o Aleijadinho, o gênio do barroco mineiro. Hoje o artista daqui volta à praça para não esquecer o passado. Rasga a sanfona, mesmo solitário, e lembra a luta pela compra do primeiro instrumento. Aleijadinho, hoje você vem assim à praça matar a saudade, hoje você é um artista consagrado. Mas como é que você começou a praça, ela tem a feira livre, elas têm intimidade com você, como é que foi no início da sua carreira? Perfeitamente, a praça, as feiras livres, com certeza têm muita intimidade comigo e eu tenho um com elas, porque pelos anos 83 eu adquiri meu primeiro acordeão, justamente pedindo ajuda aos amigos da cidade de São Bento, Paulista, que é a minha terra, e algumas vezes em Pombal. E com certeza me recorda muito isso, é um prazer, uma honra, eu voltar novamente à praça pública e até mesmo às feiras livres e repetir a dose, porque realmente foi ruim, mas foi muito bom. Foi muito bom, então causa a saudade, então a gente tem que matar a saudade e realmente não fugir da realidade, não é verdade? Foi buscar um boi de carro, que estava na prisão, pra levar pro matador, a pedido do patrão. A intimidade com a sanfona é impressionante, o acordeon é parte do corpo do músico. As mãos deslizam no teclado e nos botões do baixo com a facilidade de uma boa prosa. A voz metálica ecoa não apenas o canto do forró, mas da música romântica brasileira. Dei minha viola num pedaço de pão Um esconderijo e um mar guardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena E assim o cantor, compositor e instrumentista que começou a carreira na Banda Alegria vai rompendo as divisas, conhecendo novos lugares, levando a música do Nordeste pelo Brasil afora. Minha vida é andar por esse país A ver se o dia despojo Guardando a recordação Das terras onde passei Andando pelos sertões Dos amigos que lá deixei Qual é a emoção você aqui da terra, do alto sertão, ver um artista como Aleijadinho de Pombão? É muito importante Porque Deus trabalha de uma forma muito perfeita Quando Deus deu esse defeito a ele, mais Deus deu o dom da sabedoria Ele é um grande artista Pra mim ele é o segundo Luiz Gonzaga Porque acordeão não pode cair não O artista, o tocador de acordeão não pode cair não Porque aqui é uma música viva Acordeão é a alma do sertão Não tem outra não Agora o encontro do Aleijadinho de Pombão é com a multidão Os fãs cantam as músicas dele Dançam na praça com a alegria do artista O menino que talvez nem sonhasse com esse mundo Agora está lado a lado com estrelas como cantor e compositor Chico César É no filme Paraíba, meu amor Do diretor francês Bernat-Robert Carré E como todo grande artista fez bonito Abriu a sanfona e o riso Para mostrar que o forró continua pulsando no coração do nordestino Paraíba, meu amor Paraíba, meu amor Eu estava de saída Mas eu vou ficar Não quero chorar Choro da despedida Ou a casa da minha vida Um dado não aborrerá Pois seguirás Vem dentro de mim Com um sonho sem fim Que eu mando o sertão E a franqueirinha Mas o menino que corre o mundo Precisa carregar as baterias da alma E nada melhor do que o berço A casa dos pais A bênção dada pela mãe Dona Francisca E pelo pai Seu Manuel Para os dois A música A declaração de amor com a sanfona e o coração abertos O reconhecimento ao pai Que buscou ajuda para a compra da primeira sanfona A alegria da mãe Eu sinto uma emoção enorme Eu esperava assim Quando ele começou ainda quase criança Tocar a sanfona Eu pensava que ele fosse chegar onde ele chegou hoje Pensei Mas quem espera por Deus não conta, né? E a emoção do velho pai? O que nada eu ajeitei para Como foi a compra da primeira sanfona? Foi o senhor que deu para ele? Como é que foi? Eu arranhei uma sanfona aí Eu comprei Pentei, pentei Pode me lembrar mais Mas hoje vale a pena, né? Ver essa emoção aí Esse toque bonito Alegrando multidão É bonito Eu gosto Toda vida Eu adorei O Aleijadinho de Pombal É o quarto filho De uma família De nove São sete homens E duas mulheres E o interessante é que Entre esses sete homens Três tocam sanfona Agora fazer carreira mesmo Disparar aí por essa estrada do forró Somente o Aleijadinho Os outros dois tocam Por esporte Por esporte Por tocar mesmo Por tocar Agora você, Aleijadinho Apesar dessa agenda cheia De viver aí pelo mundo Sempre arranja um tempinho Para voltar A sua casa A casa dos seus pais Que sabor tem essa volta? Essa volta realmente é inesquecível Muito bom Muito maravilhoso A gente volta com prazer Com saudade Que a gente passa um mês, dois Viajando pelo mundo E guardando Juntando aí saudade Para realmente descarregar Numa hora só como agora Abença pai, abença mãe Como é que tá, tudo bem O inverno foi bom Maravilhoso Muito bom Você toca mais o que? O que é que você gosta De tocar na sua sanfona? A gente toca Uma variedade de músicas Populares brasileiras Como chorinho Como músicas cantadas E de vários estilos De cantores Por exemplo A gente mistura muito De cantores Toca tudo, né? Por exemplo Luiz Gonzaga Que é o mestre do forró Conhecido no Brasil inteiro Por exemplo Cláudio José Cláudio José E um pedaço Eu devo ver só pra você Na minha casa Tá sobrando reto Com o retorno Na parede Amor pra dar e vender Na minha casa Toda hora é hora A gente ri A gente chora A gente se ligar Um forrózinho De Raimundo Fagner Enquanto o seu Manuel Usa a aba do chapéu Para tentar esconder A emoção de um pai Que vê a vitória do filho O aleijadinho Homenageia a cidade Que lhe deu A referência artística Pombal E canta a música Que é o hino De um sertão sofrido De um povo pobre Mas que supera qualquer dor Qualquer obstáculo Com arte E alegria Maringá 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 Depois que tu partes De tudo aqui Ficou tão triste Eu carrei a imaginar Maringá Maringá Pra ter felicidade É preciso que a saudade Vá bater no outro lugar Maringá 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 Maringá